Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando, então, a quarta jornada de integração do IFES. Hoje teremos apresentações de trabalhos referentes às ciências exatas e da Terra. E chamaremos o... Vamos seguir uma sequência aqui. Eu vou controlar o tempo, tá joia? Todos me ouvem bem? Espero que todos estejam me ouvindo bem. Ok, ok. Beleza. Então, cada apresentador eu vou controlar o tempo. Quando faltar um minuto, eu vou alertá-lo sobre o tempo restante, tá? E nós teremos aqui seis apresentadores. Foi comunicado com uma apresentadora que, infelizmente, não poderá comparecer. E aí nós vamos, eu vou convocando cada um na sequência. O primeiro apresentador, e aí se puder abrir a câmera, pelo menos no início, a gente pede que mantenha a câmera ligada durante a apresentação. Se a câmera estiver... Se a conexão estiver um pouco lenta, ele pode desligar, mas a gente pede para ligar novamente ao término da apresentação. Ok? Então, o primeiro apresentador... Aí temos na nossa sala aqui o professor Robson, que é o avaliador dessa sala. O professor Robson está aqui, ok. O primeiro apresentador é o Eduardo Arnett Rodrigues. Eduardo? Olá, Eduardo. Boa tarde. Eduardo, se você puder... Ah, você abre o seu microfone, ok. A hora que você quiser começar a apresentação, você começa, você vai ter oito minutos, e aí eu te alerto quando faltar um minuto, ok, Eduardo? Ok. Sim, Eduardo. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah. Ah. Meu nome é Eduardo, meu orientador é Felipe e o meu trabalho é a investigação teórica de propagação de pandemia no Espírito Santo via individual-based simulation, a partir da confecção do código do IDS. Eu sou estudante do Instituto de Caracic. Bem, a ideia desse projeto se deu bem no começo da pandemia, logo depois que aquele grupo de resposta à Covid da Imperial College, liberado pelo professor Neil Ferguson, publicou o artigo onde eles apresentavam suas projeções para os prováveis cenários da curva de casos de contaminação para a Covid na Grã-Bretanha. O grupo utilizou um modelo baseado em agentes, em indivíduos, que foi implementado pelo próprio Ferguson lá em 2006, nos Estados Unidos. Esse grupo fez algumas modificações no modelo e introduziu os dados demográficos da região da Grã-Bretanha. Então, teve-se a ideia de fazer essa implementação, só que para o caso do Estado do Espírito Santo. Vários projetos também recentes optaram por utilizar modelos que se baseiam na resolução de sistemas de equações diferenciais, como o modelo CIS. Porém, ao fazer essa abordagem, eles perdem um pouco do nível de detalhamento, da espiritualidade de cada região do modelo, do espaço. O que foi decidido é ir nessa mesma linha do Ferguson, de utilizar o IBS. Então, definiu o objetivo como a criação de um código, de um software, do modelo de IBS, para a propagação de doenças por contato, não se restringindo apenas para a Covid, para o Estado do Espírito Santo. Materiais e métodos. Primeiramente, eu e meu orientador fizemos uma revisão na literatura. Fomos em plataformas de busca de artigos e procuramos por artigos onde pudessem engessar ou questionar os modelos feitos pelo Ferguson, assim como outros ativos de outros tópicos relevantes para os projetos, como ferramentas que a gente utilizou. A gente... A linguagem de programação do código foi em Portran, e para fazer todas as atividades, a gente utilizou nossos próprios computadores pessoais. Por conta da pandemia, todo o desenvolvimento do projeto se deu de forma remota. os seminários e treinamentos dados do orientador com feitos remotos, e reuniões também dialogadas para conversar sobre o andamento do código. Resultados e discussões. A ideia original do projeto seria tentar criar uma imagem digitalizada do Estado, no formato de uma matriz, utilizando o Google Maps. Porém, a gente viu que o volume de informações seria imenso, seria um grande desafio. Então, por causa desses obstáculos, optamos por trabalhar com uma rede complexa, rede espacial complexa, livre de escala. Então, criou-se os habitados mais prováveis de existir, e onde cada sítio desse seria... podia alocar uma certa quantidade de indivíduos. e cada um desses quadradinhos, no caso do sítio da residência, representaria uma residência do Estado. Então, paralelo, paralelamente, a essa rede complexa, a gente criou grupos de populações de indivíduos, onde esse N é calculado com base nos dados sensitários do Estado. Esse FGR seria fora do grupo de risco, e GR no grupo de risco. A evolução temporal do modelo se dá em passos excretos, e se baseia no tempo médio de permanência dos indivíduos nos espaços. ao longo da simulação é computada as populações de pessoas saudáveis, doentes, doentes graves, recuperados e mortos. No início da simulação, todos os indivíduos estão em suas residências. aí, em cada parte de tempo, cada indivíduo passa por um sorteio, sorteio de caminhada, que segue duas regras. A cada certa quantidade de tempo, proporcional a 12 horas, os indivíduos têm uma tendência a voltar para as suas residências, e, caso o indivíduo esteja doente grave, esteja na parte doente grave, ele tem uma tendência a ir para as UTIs, caso a UTI não esteja lotada, isso é a capacidade máxima. Então, na conclusão, o objetivo foi alcançado, de fato, a gente conseguiu fazer o código-fonte, o Fortran, porém, ainda precisa dos dados para verificar a viabilidade da simulação. e, como naquele grupo do Imperial College, a gente pode fazer as análises dos cenários e investigá-las. Eu agradeço ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar na pesquisa científica. Eu finalizo aqui. Ok, Eduardo, parabéns pelo trabalho, o professor Felipe, que é o seu orientador, não é isso? Nós vamos chamar aqui o professor Robson, Robson Leone, o professor Robson Leone está aqui, o professor Robson Leone é professor do IFES, campos cariacica, e é o avaliador dessa sala. O professor Robson. Boa tarde, Ramon, boa tarde a todos aí, boa tarde, Eduardo. Parabéns pelo trabalho, Eduardo, você junto com o seu orientador. Eu acho que é um tema bem atual, bem importante, serve como uma base, eu acho que muito importante, porque vai te introduzir na iniciação científica e vai trazer um trabalho relevante nesse período de pandemia. eu gostaria só que você comentasse um pouquinho mais para a gente, você colocou ali no início que o seu trabalho serviria não só para a COVID, mas também serviria para a disseminação de outras doenças, vamos dizer assim, de outras patologias. E aí eu queria saber de você o seguinte, como é que vocês fariam nesse caso essa diversificação aí para trabalhar com outras doenças infecciosas? Como que você faz esse ajuste de parâmetro? Porque na hora que você estava produzindo ali o seu trabalho, vocês fizeram o código-fonte para que vocês pudessem trabalhar num regime de distanciamento social, não é isso? E como é que vocês trabalharam esses parâmetros? Se você tem um distanciamento, por exemplo, de 100%, ou se vocês... se apresenta, por exemplo, um cenário de distanciamento parcial, vocês chegaram a pensar nessa situação? Ou sem distanciamento nenhum? Como é que seria a resposta disso daí? Sim, a gente colocou um parâmetro do distanciamento que ficou aberto para... como um input do programa. Eu acabei deixando implícitos, mas a cada uma certa quantidade de passos, uma pessoa é infectada de forma aleatória. você falou lá no começo... a possibilidade de testar com outras doenças. Isso, a gente não... quer dizer, a gente... a gente tentou só procurar um grupo de doenças... para esse grupo de doenças estratórias. Como foi mesmo? Você pergunta? Não, é só para você comentar um pouquinho como é que seria essa possibilidade de estar utilizando em outras doenças. Porque como é um passo importante essa ideia de ter um código para poder fazer uma análise dessa proliferação das doenças? A gente sabe que outras pandemias podem aparecer, né? Sim, sim. É por parâmetros de... é por parâmetros também de infecção, de... de transmissividade. Isso, isso. Legal, legal. Trabalho importante aí. eu acho que é uma linha que a física vai botando um dedinho aí e é um trabalho que pode dar uma grande contribuição aí para a sociedade. Muito parabéns pelo trabalho de vocês aí, Eduardo. Joia, parabéns, Eduardo. Parabéns, professor Felipe. Lembrando que ao término das apresentações e da última avaliação do professor Robson, os senhores também poderão fazer a avuição ou comentar sobre o trabalho dos outros colegas. Joia? Agora, o próximo trabalho é do Lúcio Martins Facini e do Roger Broeto Rocha. Olá, o apresentador... Boa tarde. Como que eu faço para poder upar aqui o arquivo? É porque eu... Ah, está aqui. Boa tarde. Você conseguiu entender? Você vai em Share Screen lá embaixo no íconezinho verde. Ah, sim. Eu achei aqui. Eu vou... Vou postar aqui o arquivo. Joia. Boa tarde a todos. Está dando para me escutar, certinho? Estamos escutando, Lúcio. Infelizmente, eu não tenho câmera, então vocês vão... não vão conseguir ver meu rostinho bonito, mas estarei aqui em presença de voz. Está bom. Está aparecendo? Sim. Está na... Isso. Na apresentação, vai ser... Eu e o Lúcio a gente vai apresentar junto, ok? Ok. Se você quiser começar, Roger. O Lúcio que vai começar a apresentação... Coloca em tela G aí, Roger, se você conseguir. Ah, sim. Aí. Bom, vamos lá, então. Boa tarde a todos, de novo. Eu e o Roger preparamos uma atividade, uma intervenção pela residência pedagógica, onde o tema... Você mudou de aba, Roger. Não sei como... Aí. Aí. E o tema foi do trânsito da primeira lei de Newton, uma abordagem investigativa com enfoque no uso de tecnologias durante a pandemia. onde a gente... Onde o nosso preceptor foi o professor Pavani, que ele fica na escola... Na escola ali de Cariacica, que o nome da escola é Maria... Como é que o nome é? Não sei se... É... Maria Penedo. Maria Penedo, isso. Professora Maria Penedo. Professora Maria Penedo. Perfeito. Nossos orientadores foram o professor Robson Leone e o Fernando Leal. E pode passar, Robson Leal. Bom, na introdução aqui, como é que foi esse planejamento? É... A princípio, seria um trabalho presencial, seria uma aplicação presencial. porque foi aquele começo da pandemia, então a gente não sabia quanto tempo ia durar, essas coisas tudo, né? E a gente começou planejando, porém, depois mudou tudo, seria só assim. E aí, a gente teve... Qual foi a maior dificuldade? A gente teve que conversar com o professor, conversar com os docentes e como a gente ia aplicar isso. Daí, qual o conteúdo seria aplicado? Porque também com essa pandemia, os alunos estavam bem atrasados também. Então, foi ali o começo que a gente estava tentando saber qual era a melhor coisa, qual era o melhor processo a se passar. Então, depois de decidido o conteúdo, a metodologia que seria o processo. Qual metodologia usar? Se seria uma metodologia mais simples, uma metodologia com mais passos, com mais desempenhos que requer mais do aluno. Então, tudo isso foi ali o começo que foi todo o startup oficial, o startup inicial, quer dizer. Pode passar, Roger. aqui eu vou falar agora sobre os objetivos da nossa intervenção. A gente colocou como um objetivo geral a questão de pesquisar as competências investigativas, visto que a física é uma ciência que permite investigar e compreender fenômenos da natureza, utilizando a aplicação no formato virtual por meio do Google Formulários. A questão do Google Formulários foi mais uma questão de adequar à realidade que a gente poderia estar trabalhando. E com base também na metodologia que a gente escolheu, que foi a investigativa. E com um objetivo específico, a gente decidiu trabalhar a questão da SEI, que foi elaborar uma SEI associando a experimentos e a novas tecnologias digitais para ministrar o conteúdo da primeira lei de Newton no ensino médio, reconhecendo a influência da inércia e a como ela está relacionada aos acidentes no trânsito, que a gente vai desenvolver melhor durante a apresentação. Você quer falar alguma coisa sobre essa parte, Lúcio? Pode que te tampa aí. Aí, como referencial teórico, eu vou falar primeiro do segundo, que foi um livro que foi apresentado a gente nas reuniões da residência, que a gente tomou ele como um dos nossos referenciais, que é o ensino por investigação, calor e temperatura, da Ana Maria Pessoa de Carvalho, e o outro é um de Moraes de 2004, que ele fala as estratégias de ensino devem favorecer uma aprendizagem que interaja, que integre vários sentidos, imaginação, intuição, colaboração e impactos emocionais, que, no uso de vários recursos dentro do Google Formulários, a gente consegue usar esses sentidos. Em relação também ao acidente de trânsito, existe também um impacto emocional, então, aborda de uma forma completa o que a gente estava tendo a trabalhar. para a nossa tendo isso já em mente, que a gente já ia aplicar em Google Formulários, e o Google Formulários dando a nossa possibilidade de aplicar vídeo, postando links para materiais, perguntas, disponibilizando gráficos também, com as respostas, a gente separou em seis sessões para aplicar para eles, para os alunos. A primeira sessão foi as perguntas direcionadoras e relacionadas aos vídeos que a gente propôs de trânsito, onde eram vídeos que a importância do cinto de segurança quando o carro bate, um acidente de ônibus, claro, acidentes leves, pelo amor de Deus, um acidente de ônibus onde os passageiros se moviam para frente na hora da freada, a aceleração bate, vai para trás, essas coisas para eles entenderem também o princípio da inércia que era o assunto que a gente tinha escolhido para ser abordado. Na segunda sessão, pegamos com base os vídeos e explicamos mais detalhadamente para os alunos como seria o que acontecia em cada um deles, o que que aconteceria, o que que aconteceu na real, de fato, do porquê da inércia, de como aconteceu ali o vídeo e essas coisas, para os alunos terem esse entendimento. Na terceira sessão, foi disponibilizado o material da primeira lei de Newton, que era o assunto, que era o assunto a ser abordado. Então, aí a gente pegou esse material para fazer a conexão com o trânsito. Na quarta sessão, pegamos dois vídeos, dois vídeos do próprio YouTube mesmo, onde tinha um passo a passo explicando como é que era, para o aluno entender melhor. Inclusive, um dos vídeos tinha um experimento também abordando a inércia. Isso também a gente achou importante colocar um experimento para eles também terem a noção e era um experimento bem fácil de baixo custo, então, caso ele se sentisse à vontade, fazer em casa também. A quinta sessão, uma atividade com cinco questões baseadas no conteúdo, que foi aquela atividade padrão onde a gente coloca questões de marca X, uma questão era discursiva, então, era para ver se eles realmente conseguiram entender até aqui a matéria. E essa sessão, a gente só colocou, só pegou um feedback sobre a metodologia aplicada, que a gente queria saber se foi bom para eles ou não esse jeito que a gente passou para eles. basicamente foi isso. Pode continuar, Rui. Desculpa, eu estava falando, mas o microfone estava desligado. Eu vou falar brevemente um pouco sobre os resultados. Olha, um minuto, tá? Ok, ok, ok. Eu vou falar brevemente sobre os resultados. Na primeira etapa foi falado sobre os vídeos e as perguntas. Eram quatro perguntas. Como não daria tempo de falar de todas as perguntas, eu decidi colocar só como questões norteadoras, que são os parâmetros. Não sobre responder, sobre responder parcialmente e sobre responder, que são usados também nos outros gráficos. já na parte das questões mesmo, tipo, a primeira questão abordava, tipo, os conceitos de inércia. Então, era uma questão aberta e os alunos não souberam responder ela de uma forma adequada. Na segunda questão, era, a segunda, terceira e a quarta eram questões de múltiplas escolhas, só que a segunda e a terceira elas se diferem no quesito de que na terceira a gente colocou uma questão que se chamou de questão pegadinha, que tinha os conceitos de inércia, todas as questões eram sobre inércia, só que a maioria é, que não, tipo, ficou entre o sobre responder e o sobre responder parcialmente. Tipo, essas que não souberam responder, a gente colocou como se fosse tipo chute, porque marcaram questões que não tinham nada a ver com o conteúdo. Já a quarta e a quinta questão, a questão também estão apenas marcas X. Uma é de um, de um do ônibus que também tinha respostas pegadinha e que foi o que a maioria marcou. Tipo, não, a gente levou em conta que talvez a questão estivesse mal escrita, que acabou levando os alunos ao erro. E na quinta questão, foi também uma questão que era uma charge e que perguntava sobre o enunciado da lei de Newton e teve uma maioria de acerto. Nas considerações finais, você vai falar aí, Lúcio, as considerações finais? Só para finalizar, porque o tempo já está estourado, mas a maior foi a dificuldade que eu considero a dificuldade de ter que fazer uma aplicação à distância e usar uma metodologia que incentive os alunos a participar, isso é quase fora do comum mesmo, porque os alunos quase não participaram, de 25 alunos, 13 participaram, então, foi uma baixa, mas dos 13 teve um percentual positivo, mesmo com a falta do contato com os alunos e com a falta de participação, ainda, de certa forma, teve uma certa eficácia ali. Então, acho que é isso o nosso trabalho e temos que agradecer, claro, ao Centro Estadual da escola, Maria Penedo, a Secretaria, e a Capes por nos acolher, né? E é isso, gente. E aí, finaliza aqui o nosso trabalho. Tá jóia. Posso finalizar? Desculpa. Fala. Posso finalizar o compartilhamento? Pode. Deixe um pouquinho, na verdade, aí, Roger, porque agora nós vamos chamar o professor Robson, talvez ele faça alguma consideração diferente a algum ponto específico. Tá? Ok. Professor Robson. Bom, de certa forma, eu participei com vocês um pouquinho da construção desse trabalho, mas eu gostaria de parabenizá-los pelo trabalho que vocês têm feito na residência pedagógica, principalmente nesse período de pandemia, né? Um período completamente desafiador, tanto para nós, professores, quanto para vocês, alunos, e ainda mais vocês, alunos residentes, né? Que estão chegando aí para ter uma experiência na sala de aula e estão passando por toda essa situação e passando por esse grande desafio, tá? E eu queria colocar para vocês o seguinte aqui, aproveitar esse momento, Até para que vocês possam compartilhar aí com os outros participantes aí da sala, né? A respeito do desafio que é esse período da pandemia. Então, eu gostaria que vocês, se vocês pudessem assim, relatar um minutinho rapidinho, né? Como foi o pensar, o desenvolver essa atividade numa situação de trabalho remoto, né? O quanto foi desafiador esse momento aí para vocês? Vocês gostariam de falar um pouco sobre isso? Então, é muito, é muito difícil pensar em alguma coisa diferente. Foi o que eu falei ali no final, planejar uma aula que, onde o aluno possa participar de forma remota, é muito difícil. A gente mesmo que está na faculdade, que está em aula, às vezes a gente não participa com os professores. Então, a gente sabe como é ser o aluno, como é ser o aluno e tentou passar isso de uma forma que o aluno possa se sentir mais à vontade, mas realmente é muito complicado. É muito desafiador, né, Lúcio? Demais, demais. E também a questão de trabalhar uma abordagem investigativa à distância e também, tipo, pelo menos na escola que a gente estava, a gente, tipo, o professor tinha pouco tempo para disponibilizar para a gente por causa do cronograma da escola. Então, acabou, isso se tornou muito desafiador para a gente. até a gente conseguir montar essa questão do Google Formulário. Mas acho que são esses pontos mesmo. Interessante. Eu gostaria que vocês soubessem a importância do trabalho de vocês, porque é um período diferenciado e vocês, junto com o professor, ajudaram no desenvolvimento de uma atividade que pudesse levar um conhecimento para o aluno, principalmente para aquele aluno que ele não estava vivenciando aquele momento presencial ali com o professor. Então, é uma contribuição importante para que aquele aluno de certa forma se mantenha conectado à escola. E isso aí, pessoal, todos os alunos da residência, eu gostaria até de parabenizá-los, porque vocês se empenharam para desenvolver as atividades de tal maneira que vocês pudessem contribuir com os preceptores, com os professores que vocês estão trabalhando juntos lá na escola, para que exatamente os alunos continuassem mantendo esse laço com a escola, que é tão importante, já que eles passaram um período de praticamente um ano e meio sem ter esse contato direto com o professor. Tanto é que vocês não conhecem os alunos que vocês estão trabalhando, na verdade. E aí, só para finalizar, eu gostaria que vocês relatassem um pouquinho qual foi a sensação em relação ao resultado que vocês coletaram dessa atividade de vocês. Eu fiquei, tipo, mais uma visão pessoal, eu fiquei um pouco decepcionado com a participação dos alunos, porque foram, acho que, duas turmas que participaram e apenas 13 alunos responderam. Então, tipo, levando em conta que foram apenas 13 alunos, o resultado em relação a esses 13 foi bom, que a gente conseguiu atingir ali 60, 65% de um resultado favorável em relação à análise dos gráficos, de todos os valores que a gente obteve. mas, tipo, se for levar em conta a quantidade de alunos que poderiam ter participado, não foi algo tão bom. Entendi. Esse é um cenário que se colocou não só no nosso estado, mas no Brasil todo, né? Muitos alunos acabaram se distanciando um pouquinho das atividades escolares. Mas, o importante é, assim, que vocês pelo menos conseguiram atingir alguns alunos que estavam ali conectados, né? Isso é importante. Até foi, como o Roger disse, até foi, de certa forma, satisfatório, assim, porque o professor, ele falava que entrava, às vezes, duas pessoas na sala de aula, participava duas pessoas, às vezes uma. Então, como dessa vez participou 13, então, a gente viu um progresso. Então, a gente ficou, de certa forma, feliz, assim, mas esperava um pouquinho mais, né? Tá, jóia. Parabéns pelo trabalho, Roger, parabéns, Lúcio, e vamos continuar, né, nesse desafio aí de atuar como professor, principalmente nesse período de pandemia. Obrigado a vocês. Jóia. Só, peço desculpa por não ter abrido a câmera, é porque eu tentei abrir, mas eu não estou conseguindo liberar no aplicativo. Tá bom. Tudo bem. Beleza. O próximo apresentador, parabéns, galera, aí mais uma vez, parabéns, professor Robson. O próximo apresentador é o Lucas Leman, o Coutinho. Está aí, Lucas? Estou aqui. Olá, Lucas, tudo bom? Tudo jóia, tudo me ouvindo bem? Sim. Tudo sim. Agora sim, Roger, você pode tirar a sua apresentação, tá, para o Lucas carregar dele. Obrigado. Olá, Lucas. Olá, vou carregar aqui. Jóia. Assim que você carregar e estiver pronto, eu vou marcar o tempo, tá, o Lucas? Eu vou te interromper apenas no final, ou seja, quando estiver faltando um minuto, só para te avisar do tempo de um minuto. Tudo bem? Tá ok. Se estiver pronto, aí você me fala e aí fico com você. Prontinho. A jóia. Manda ver. Boa apresentação. Boa tarde. Essa apresentação, intitulada Ensino de Força Gravitacional, uma proposta utilizada no simulador FET, é relacionada a uma atividade que os pevidianos Lucas Lemos Coutinho e Rainara Sousa do Nascimento desenvolveram na Escola Marí de Novaes Pinheiro. Fomos supervisionados pelo professor Diego Novaes Soares e coordenados pelos professores Clayton Quilbini e Luiz Otávio Buffon. Desenvolvemos essa atividade para tentar amenizar um pouco das dificuldades trazidas pelo ensino remoto emergencial em meio à pandemia da Covid-19. Utilizamos o simulador FET, especialmente o simulador Gravidade Óbita da plataforma FET e essa atividade foi aplicada em duas turmas do ensino médio da Escola Marí de Novaes Pinheiro que fica enviando no Espírito Santo. Bem, o FET é uma plataforma criada pela Universidade do Colorado que reúne diversas simulações interessantes nas áreas de exatas, tem simuladores de química também, física, biologia, e foi interessante que precisamos testar a funcionabilidade do simulador que a gente escolheu em celulares, visto que nem todos os alunos, nem todos os estudantes da escola onde a gente aplicou têm acesso a computadores. os objetivos dessa intervenção geral foi analisar as possíveis contribuições dos simuladores no ensino de física e força gravitacional, ainda mais no contexto do EAD, de aulas emotas. Especificamente, a gente desejava que os alunos conceituassem corretamente o que é força gravitacional, reconhecer a relação entre força gravitacional e a massa dos astros e a distância entre eles e reconhecer a força gravitacional como um ente físico que mantém a Terra em órbita do Sol. Aqui são os referenciais teóricos que utilizamos para realizar esse trabalho. Esse aqui fala das possibilidades que os simuladores têm no ensino em geral. de acordo com o Rutey e a Tchau em 2012, em comparação com livros didáticos e palestras, o ambiente de aprendizagem com simulação computacional oferece as vantagens que os alunos podem explorar sistematicamente situações hipotéticas, interagir com a versão simplificada de um processo do sistema, alterar a escala de tempo de eventos e praticar tarefas e resolver problemas em um ambiente realista sem estresse. Esse segundo referencial teórico de Carraro e Pereira, ele fala mais sobre os simuladores voltados para o ensino de física. Esse aqui eu não vou estar lendo, não. Bom, essa atividade ocorreu em três etapas. Na etapa inicial, elaboramos o questionário prévio e enviamos para os alunos para saber o que eles têm de conhecimento sobre força gravitacional. Na segunda etapa, elaboramos o roteiro para que eles pudessem aprender a utilizar o simulador e observar ali as simulações que acontecem nele. Enviemos também na segunda etapa um link de uma videoaula para que eles tivessem acesso ao conteúdo de força gravitacional. Na época em que aplicamos essa atividade, eles ainda não tinham sido ministrados com esse conteúdo. Na terceira etapa, enviamos o questionário final com questões semelhantes às contidas no questionário prévio. Enviemos também um questionário de opinião. os recursos que utilizamos foram Google Formulários, Google Apresentações, o Google Sala de Aula, que é o Questroom, onde os alunos tiveram acesso a esses materiais que a gente desenvolveu. No Apresentações, a gente desenvolveu o roteiro, que foi disponibilizado para os alunos em PDF. Aí tem uma captura de tela do Gravidade de Órbitas. Do lado direito aqui tem alguns controles, alguns comandos que eles podem alterar. Inicialmente, a gente deu uma instrução mesmo para os alunos. Para você selecionar o sistema que você quer analisar, é nesse retângulo aqui superior. Para você acionar o efeito da força da gravidade, é nesse de baixo. E depois dessas instruções, a gente apresentou alguns passos para que os alunos seguissem. Tipo assim, agora você dá o play na simulação e vê o que acontece. Eles observavam. depois a gente sugeria que eles aumentassem a massa do sol, por exemplo, e observassem o que ia acontecer nesse caso. Esse foi um exemplo de um dos passos que demos para os alunos seguirem. Bem, inicialmente, participaram da atividade de 11 alunos no questionário prévio, uma participação considerada baixa, visto que a atividade foi aplicada em duas turmas e tem aproximadamente ali 30 ou 40 alunos. mas nesse período eles estavam tendo aula unicamente remota, não estava tendo nenhum tipo de revezamento, nem semanal, nem deus alternados, então talvez isso justifique a baixa participação. No questionário final, a participação aumentou e tivemos 21 alunos participando. Aqui está a categoria das respostas, correta, parcialmente correta, incorreta, pesquisada na internet e não soube responder. Dos alunos que participaram de, que respondendo aos dois questionários, o prévio e o final, tivemos oito participações e analisando as respostas que esses oito deram, a gente observou um breve, um breve ganho no conhecimento deles acerca de força gravitacional. Aqui a gente faz a análise da primeira questão desses questionários que trata sobre o que eles compreendiam sobre força gravitacional, se já tinham ouvido falar, por exemplo. E no questionário prévio, a gente observou que tiveram muitas respostas copiadas na internet e apenas duas respostas corretas. No questionário final, a gente já obteve cinco respostas entre corretas e parcialmente corretas. Aqui são algumas respostas dadas pelos alunos para o questionário de opinião. O aluno falou o seguinte, bom, eu aprendi coisas sobre o universo que eu nunca pesquisei, isso foi bem legal, vou até tentar aprender mais sobre isso. O aluno de 16 dias, serve para que os alunos tenham uma maior busca pelo compreendimento da matéria. Isso aqui foi quando a gente pediu para eles sacarem os pontos positivos dessa atividade que a gente desenvolveu. apesar de a análise sobre o aprendizado deles sobre o conteúdo, sobre força gravitacional, não ter sido tão acentuado assim, a gente observou que os alunos aprovaram o uso do simulador e foi notório que eles se interessaram por assuntos que envolvem o universo em que a gente está inserido. Essa proposta apresentou um potencial de tornar o aluno mais participativo, mais ativo no processo de construção do conhecimento, ainda mais nesse contexto de aulas remotas em que a gente enfrentou no último ano e meio, quase dois anos. Aqui são os nossos agradecimentos à Escola Maria de Novaes Pinheiro, à Sedu, à UFES Campos Cariacica e à CAPES. Aqui são os referenciais que utilizamos nessa apresentação. E assim eu concluo. Tá, joia, Lucas. Parabéns para você e para a Rainara sobre o trabalho, também gostei do trabalho usando o PET. Eu vou chamar o professor Robson agora para poder fazer a avaliação dele, só lembrando que as pessoas que quiserem fazer alguns comentários ou perguntas no final da apresentação, a gente retoma então alguns trabalhos para apresentar algumas discussões. Tá bom? Até anotei algumas coisas que referem ao trabalho do Lucas, também, achei bem bacana. Professor Robson. Isso. Legal, Lucas, legal o trabalho de vocês. Parabéns aí, você e a Rainara. Eu acho que, assim como os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos lá na residência, o PIBID tem um papel importantíssimo aí na iniciação da docência de vocês e um desafio, apresentou aí, na verdade, um desafio muito grande nessa pandemia e eu acho que vocês estão mostrando aí que, apesar das dificuldades, vocês conseguiram desenvolver atividades, usar criatividade para desenvolver atividades que pudessem fazer com que os alunos se envolvessem aí com a escola nesse período. Isso é muito legal, acho que, assim, é um trabalho, vamos dizer assim, bastante gratificante, não só para vocês, mas para os orientadores de vocês também. Parabéns aí para vocês. Lucas, eu só queria, talvez tenha passado um pouco despercebido aqui, eu queria saber de você o seguinte, nesse trabalho, vocês tiveram algum momento síncrono com os alunos ou vocês só passaram a atividade para que eles pudessem seguir de certa forma um caderno que foi desenvolvido por vocês? Como que ocorreu isso aí? Boa tarde, professor. Não, não tivemos momentos síncronos. A gente preparou o roteiro e disponibilizamos para eles, por exemplo, ah, o primeiro questionário prévio. Ficou disponível para que eles acessassem no Google Sala de Aula durante o período de duas semanas. Inicialmente, a gente ia deixar aberto para que eles respondessem em uma semana só, mas a gente observou que a participação estava baixa e decidimos estender o prazo e aí tivemos um pouco mais de respostas. Com o roteiro a mesma coisa, disponibilizamos o roteiro em formato PDF para que eles acessassem, tinham o link também do simulador nesse roteiro, eles acessavam e observavam o que acontecia ali nas simulações que a gente propunha para eles. Então, a interação foi basicamente toda feita através do Google Sala de Aula. A gente deixava ali o material disponível para eles durante determinado tempo e eles acessavam esse material. Não tivemos muito síncronizão. Tá, legal. Mas, mesmo assim, a gente vê que o envolvimento foi um envolvimento progressivo, interessante. Isso quer dizer que a atividade de vocês pode ter despertado interesse aí, tanto é que começou com 11, não foi isso? Terminou com 21, né, respondendo o questionário. Isso é bem legal, porque apresentou uma alternativa diferenciada para eles. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, tá, e continuem nessa linha aí que eu acho que é extremamente importante para a formação de vocês e para a contribuição do ensino de física aí no nosso estado. Obrigado aí, professor, por suas palavras. Valeu, Lucas, obrigado, Lucas, obrigado, Rainara, professor Robson, tá, nós vamos chamar o próximo apresentador, ver se ele está ali, o João Pedro Antunes. Olá, João Pedro, tudo bem? tudo bem, professor, vou compartilhar. Tá, joia, se você puder também abrir sua câmera, pelo menos no início da apresentação, tá? Podemos? João, pode, boa apresentação, tá, fique à vontade, e até mais. Tá, muito obrigado. Boa tarde aí, professores, que eu não dei antes, boa tarde, colegas, boa tarde a todos. Meu nome é João Pedro, como o professor disse, e juntamente com o Patrick, nós confeccionamos esse trabalho, cujo título é Ensino Investigativo de Ondas Através do Simulador FET, sobre a supervisão do professor Diego Novaes e a coordenação dos professores Cleiton Kenup e Luiz Otávio Buffon dentro do contexto do PIBID, do Núcleo de Física do IFSCARIA-SICA. Pode ser só. Introduzindo em nosso trabalho, devido à pandemia, isolamento social, as escolas começaram a adotar mais o uso de TIDICS, e nesse contexto o nosso trabalho relata a aplicação de uma proposta de ensino utilizando simulações computacionais e um questionário conceitual virtual investigativo para uma turma de terceiro ano da Escola Maria de Novaes Pinheiro, a mesma dos nossos colegas anterior, fica lá em Viana como parte da intervenção do PIBID. Os nossos objetivos da nossa proposta foram que os alunos fossem capazes de identificar as características das ondas em diferentes simulações, também que eles fossem capazes de reconhecer as particularidades e similaridades de ondas de diferentes fontes e relacionar conceitos-chave de ondas com situações do cotidiano dos alunos. Entrando aí no nosso referencial, nós escolhemos por utilizar a metodologia de ensino por investigação, e essa escolha se deu devido a essa capacidade que essa metodologia tem de desencadear situações de interação, situações argumentativas, porque de acordo com a nossa referência aí, Carvalho, é com o uso de uma linguagem argumentativa que fatos são transformados em evidência. Essa seleção também buscou amenizar o problema da desmotivação por parte dos alunos, que piorou nesse contexto de pandemia, porque nessa abordagem o aluno é trazido para a sala de aula como protagonista, ele tem liberdade de defender seus pontos de vista, de argumentar, e o professor aí nesse contexto se torna apenas um incitador, um questionador. Utilizamos também as TGICs, as Tecnologias de Informação e Comunicação, Elas têm sido incorporadas às Práticas docentes como apoio para promover a aprendizagem mais significativa e elas podem servir também para despertar o maior interesse e engajamento dos alunos. Aí, segundo o Kensky, outra referência nossa, as Tecnologias Digitais, elas introduzem uma nova dinâmica na compreensão das relações com o tempo e o espaço. Então, nosso papel é pensar como essa nova dinâmica afeta os processos educativos, os processos formativos, dentro desse contexto nós utilizamos as ferramentas do Google Classroom e do Google Forms como formas de comunicação e avaliação. O simulador FET, simuladoras de física são uma ótima alternativa para atividades experimentais que não podem ser realizadas de forma presencial. O FET tem uma gama de simulações na área de ciências e de matemática e nós utilizamos no nosso trabalho o simulador ondas intro. Certo? Dentro dos procedimentos metodológicos a nossa intervenção foi dividida em duas etapas. A primeira etapa o questionário prévio cujo objetivo era verificar o nível de informação e de conhecimento prévio dos alunos sobre os tópicos relacionados a ondas. E aí, como é um questionário de questões objetivas, a análise dessas questões foi feita do modo clássico, quantitativo, certo e errado. e a segunda etapa foi um questionário roteiro investigativo, um questionário junto, um roteiro investigativo junto com questionário, que ele foi dividido em três partes, divididas em tela água, tela som e tela luz, que são as três telas do simulador. Por que roteiro investigativo? As perguntas elas sempre vinham antecedidas de procedimentos a serem realizadas no simulador para se observar algum fenômeno. Então, a gente pedia mais ou menos assim, muda tal aspecto na simulação e o que você observa nessa linha. Aqui nós temos os prints da tela, os alunos poderiam modificar frequência, amplitude, nós mandamos também um documento para os alunos esmiuçando cada aspecto do simulador para não haver dúvida nesse sentido de manipulação do simulador. E aí, dentro dos procedimentos metodológicos ainda, a questão da análise do questionário, como o objetivo do nosso questionário era ferir o domínio conceitual por parte dos alunos, nós não achamos adequado classificar as respostas de forma tradicional como correto e incorreto. Diante disso, nós optamos por uma abordagem de análise temática como explicitada por Moraes, em 1999, outra referência nossa, ela se direciona para as características da mensagem, a informação que ela carrega, as palavras, argumentos, ideias, é uma análise do conteúdo do texto do aluno, de uma análise mais subjetiva, e desse modo nós caracterizamos as respostas então em resposta conceitual precisa, quando o aluno utiliza o conceito correto de uma forma detalhada, resposta conceitual imprecisa, quando o aluno utiliza o conceito correto de forma vaga, resposta não conceitual ou não relacionada, quando o aluno não utiliza conceitos na resposta dele, ou utiliza conceitos que não são relacionados com o que a gente está trabalhando, né, e não soube responder para quando o aluno deixava em branco ou respondia que não sabia, aí dentro dos nossos resultados, esse aqui é o questionário prévio, como vocês podem ver, a grande parte dos alunos acertou apenas uma questão, a maior parte dos alunos acertou apenas uma questão, duas, 24% acertaram três, pouquíssimos alunos acertaram todos, e muitos alunos não acertaram nenhuma, a média ficou aí por volta de um acerto, entre um e dois acertos, né, para cada aluno, já dentro do nosso questionário investigativo, os resultados da primeira tela água, a maior parte dos alunos conseguiram ter uma resposta conceitual precisa ou detalhada, tá ok, vou dar uma acelerada então, dentro da tela som o resultado já diferiu um pouquinho, a maior parte dos alunos deu uma resposta mais vaga, parece que eles não conseguiram associar o som como sendo uma onda mecânica também, parecido com água, e já na tela luz nós tivemos a maior porcentagem de respostas não conceituais ou com conceitos não relacionados, nossas conclusões então, nós observamos uma diminuição na participação do questionário prévio, nós conseguimos no questionário prévio tivemos uma participação de 45 alunos, uma participação muito boa, já no questionário talvez por ser uma atividade maior, essa participação diminuiu para 25, mas um resultado ainda bastante positivo, adotamos uma estratégia de criar um grupo no WhatsApp para interagir com os alunos que foi fundamental para essa participação, mas nesse grupo não surgiram situações argumentativas durante as interações que era o nosso objetivo com essa metodologia de ensino, no geral o retorno foi muito positivo e foi observado um possível avanço conceitual no que diz respeito ao tema de ondas, em especial os conceitos que foram chaves de frequência e amplitude que a gente trabalhou mais foram centrais no questionário, os alunos saíram de uma média de menos de dois acertos no pré-teste para uma maioria de respostas consideradas conceitual precisa detalhada no questionário sendo assim o uso de simulações virtuais para demonstrar os fenômenos físicos se mostrou promissor e a ferramenta FET foi fundamental nesse processo nossos agradecimentos vão aí para a escola Maria de Novaes a SEDU a UIFS Campus Cariacica e a CAPES pela bolsa pelo apoio algumas das nossas referências do trabalho e muito obrigado finalizo aqui Joia João parabéns pelo trabalho Joia agora eu me chamo o professor Robson para poder fazer as colocações dele referente ao seu trabalho professor Robson parabéns João parabéns Patrick gostaria de fazer um comentário aqui o trabalho de vocês está muito bem estruturado eu acho que vocês construíram muito bem o trabalho de vocês depois até vou entrar em contato com vocês para a gente dar uma olhadinha nesse material que eu achei realmente muito legal a maneira que vocês estruturaram o trabalho desse conteúdo eu gostaria só de fazer algumas perguntinhas aqui em relação a alguns pontos que você colocou ali quando você foi analisar as respostas vocês resolveram dividir assim no que você chamou ali de conceitual você isso se você puder voltar ali conceitual precisa conceitual precisa não conceitual não relacionado só um comentário em relação a esses termos porque por exemplo quando você chama de conceitual precisa e conceitual imprecisa você fez um comentário que se eu não me engano estava associado a se ele usou o conceito corretamente ou usou o conceito de maneira vaga foi isso nas duas primeiras na hora que você estava analisando isso a conceitual precisa é quando ele utiliza o conceito correto e de uma forma detalhada que ele mostra segurança na argumentação dele e imprecisa é quando ele utiliza o conceito correto mas quando ele não está muito seguro ele explica de uma maneira muito vaga não fica claro eu daria uma sugestão para que você talvez reavaliasse essa essa nomenclatura que você utilizou ali porque ela ela parece que não está expressando muito bem o que você quer colocar em relação a como a resposta foi dada né porque assim igual você colocou ali não conceitual né mas observe que na argumentação dele ou na resposta que ele cria o que que vai acontecer algum conceito ele deve utilizar não né pra você julgar como não conceitual a gente usou teve a necessidade de criar essa categoria justamente porque muitos alunos respondiam uma coisa nada a ver mesmo pessoal você deve saber como é que são as coisas não sei mas assim apesar do conceito estar errado mas ele usou algum conceito né então alguns sim mas tinham respostas completamente desconexas com sem sentido mesmo acho que talvez só pra responder alguma coisa sabe foi nesse sentido de não conceitual foi não conceitual mesmo acho que utilizavam algum conceito a gente colocou no impreciso entendeu entendi mas bom é só uma sugestão que eu acho que de repente na hora de categorizar de repente vale avaliar esses nomes aí principalmente eu concordo talvez vocês tenham a intenção de avançar um pouquinho mais né fazer uma uma pequena publicação e tal aí eu acho que vale dar uma revisada mas assim gostei bastante do trabalho de vocês e vocês estão de parabéns tá e aquela história né sempre um grande desafio desenvolver alguma atividade nesse período né até gostaria que você comentasse um pouquinho né como foi essa experiência já que vocês estão chegando no PIBID o PIBID é é esse primeiro contato né com a sala de aula que ainda não aconteceu pra vocês né é aquele olhar cara a cara com o aluno ali tá que vai acontecer espero que o ano que vem possa acontecer né mas assim como foi vocês PIBIDianos passarem por esse desafio de estar trabalhando nessa nesse momento remoto aí é foi muito difícil né uma quebra de expectativa né a gente cria uma expectativa né de entrar no PIBID e conhecer a realidade da sala de aula e dentro desse contexto que a gente tá isso não foi possível né então a gente já entrou sendo desafiado a se reinventar a gente nem se inventou e já tava tendo que se reinventar mas foi muito bom assim já a gente já já criou uma casca assim né pra saber o que é o trabalho docente na prática né então junto com os coordenadores aí os supervisores a gente deu um trabalhinho a mais principalmente a questão da participação e da desmotivação que a gente conhece bem como alunos também a gente se sente muitas vezes desmotivado mas a gente tenta contornar isso de todas as formas né é um desafio muito bom muito legal tá parabéns e continue trabalhando aí que eu acho que vocês que estão se formando ou estão frequentando o curso de licenciatura em física estão visando aí ou buscando uma reestruturação uma uma atuação na sala de aula que seja uma atuação realmente efetiva eu acho que participar desses programas principalmente o PIBID eu acho que ele traz um conhecimento ele traz uma valorização muito grande do entender o trabalho do professor na sala de aula tá continue aí com esse trabalho de vocês que está muito legal parabéns sim obrigado professor show de bola professor Robson é isso aí mostra na verdade o quanto é difícil a profissão docente né os desafios que a gente enfrenta em período de pandemia ele foi bem bem gritante nesse sentido o importante aí Ramon é que eles estão passando por um período né de tantos desafios que eles realmente estão compreendendo o que é ser professor o que é estar na sala de aula né então tem aquela criatividade ali pra gerar trabalhos o tempo todo de maneira diferente né tentando sempre né atrair são atividades que envolvem um aluno né que promovem a participação do aluno como protagonistas né acho que teve um referencial teórico eu gostei dele do trabalho do João também ele trouxe a Kenz que também que é uma autora que fala sobre tecnologias digitais no ensino na educação que é um referencial que a gente até vê pouco no ensino de física né muito bacana mesmo e aí dando sequência pessoal nós temos agora o Felipe Toffolo e o Everson Ribeiro que estão aí sim o Ramon antes de iniciar a apresentação do Felipe dos outros colegas só passar aqui fazer um o cumprimento aceno a vocês obrigado Ramon por você estar aqui aceitada e conduzir a sala um excelente trabalho desejo que você faça um excelente trabalho aqui obrigado também ao Robson porque está avaliando os alunos muito obrigado pela disponibilidade também pela prestreza e parabenizar a apresentação de todos os alunos já de antemão aqui pela presença e espero que dê tudo certo tá bom desejo a todos vocês um excelente evento não se atenham só a essa sala não os participantes vão as outras salas depois que acabar a apresentação aqui nos outros dias vão ser muitos dias de apresentações eu acho que todos merecem participar fizemos com muito carinho para todos vocês abração obrigado aí pessoal muito obrigado o Felipe está por aí Felipe a hora que você quiser é carregar a sua apresentação é só apertar aqui em share screen isso isso só lembra o Ramon de pedir o pessoal sempre para abrir a câmera durante a apresentação bem? tem tá eu estou pedindo sabe obrigado ou nada eu que agradeço olá Felipe olá foi eu que travei aqui vocês estão aí vocês estão me ouvindo estou te ouvindo ah o Felipe também está aí mas estou falando com o outro Felipe não será é Felipe se puder abrir seu microfone sua câmera e carregar sua apresentação fazendo um favor bacana bacana se puder abrir a câmera opa beleza beleza boa tarde meu nome é Felipe Penha eu e o Everson como somos residentes na escola da Futechneider da Futechneider da Futechneider da Futechneider da Futechneider da Futechneider nossa persecutora é a Josiane do Santos e os nossos docentes orientadores são o Fernando Leal e o Rolio São Leão lá a gente trabalhou a gente procurou reforçar o conteúdo de seis dos circuitos em sério em paralelo com o uso da simulação do fete colorado a modalidade de ensino foi o remoto na época a gente ainda não tinha o estado não tinha voltado até altos presenciais então a gente teve que fazer a aplicação da atividade mesmo remotamente e o nosso público foram duas turmas do terceiro ano do ensino NL e a duração da aplicação foi de duas semanas do dia 12 do sete até o dia 27 do sete e a simulação que a gente usou foi a simulação crítica para montar circuito DC a metodologia foi o ensino investigativo que foi a proposta pelos nossos professores orientadores da residência o kit simulador é esse daqui lá no fete colorado depois vocês podem pesquisar lá e o objetivo maior da atividade foi mesmo reforçar o conteúdo que a Josiane já tinha trabalhado na sala de aula e também promover a sobretenção científica a gente trouxe esse resumo também do conteúdo para poder inserir também alguns termos da física para os estudantes aprenderem melhor bem eu vou vou continuar a apresentação eu vou desligar a câmera porque eu acho que é um pouquinho de fraco mas eu vou continuar com o áudio ok pode passar bem o desenvolvimento por se tratar do da de ser remoto a gente fez tudo via google sal de aula durante como o Filipe falou duas semanas a gente disponibilizou para os estudantes um resumo sobre os conteúdos de circuito em série paralelo junto com esse documento foi o link da simulação e as perguntas norteadoras a gente também percebeu que seria necessário um vídeo explicando os elementos da simulação e um pouco do que que seria a simulação porque a gente crê que muitos dos alunos não tiveram nenhum contato prévio alguma outra simulação algum outro conteúdo enfim todo todo o material que a gente produziu foi pensado em promover uma favoritização científica e o reforço de circuitos e séries paralelas de forma investigativa onde todas as nossas perguntas onde a gente vai mostrar mais no próximo slide vou dar alguns exemplos dessas perguntas a aplicação foi feita de forma remota individual e a mediação da aplicação foi feita de forma restrita aos materiais disponibilizados para os estudantes no Google sala de aula devido a principalmente porque na época que a gente fez essa intervenção o ensino estava em duas semanas um conteúdo onde uma semana era só uma aula um pouco mais de uma hora para o professor de física e na outra semana era um exercício que os alunos tinham que fazer aqui está alguma dessas propostas uma dessas questões por exemplo descreva o que você observou na corrente elétrica na luminosidade no circuito e sério no caso eles não viu a simulação e teriam que responder essa questão pode passar por favor bem como resultado de conclusão a gente percebeu que mais de 50% dos alunos responderam por completos e isso surpreendeu bastante a gente porque a gente não esperava esse número apesar da escola ter uma escola muito boa a gente teve contato com outros professores e percebemos que pouquíssimos alunos participavam dessas aulas remotas e muito menos faziam essas atividades que os professores propunham para os alunos a gente percebeu também pela pouca mediação que a gente infelizmente teve uma pluralidade muito grande nas respostas mas a maioria delas estava realmente corretas e apesar dos desafios da aplicação remota a participação dos estudantes foi muito boa a gente observou nas respostas do desenvolvimento da aprendização científica a continuidade do que foi aprendido em sala de aula no caso de uma aula da professora Josiane sobre o circuito de série paralelos e também a gente percebeu que os alunos realmente foram incentivados pela proposta diferente que foi a investigação junto com o uso da simulação pode passar esse aqui foi nossa referência que vamos e pode passar de novo a gente queria agradecer ao Rodolfo Schneider escola presente em Vila Velha secretaria de educação ao IFES campus Cariacica e a CAPES pela nossa bolsa agora fica aberta para perguntas tá joia o Everson parabéns o Everson parabéns Felipe tá antes das perguntas de forma geral nós temos a avaliação do professor Robson parabéns pelo trabalho aí mais um trabalho sobre a linha de ensino investigativo e a utilização do FET bacana demais a conta professor Robson o senhor está com a palavra agora fica à vontade obrigado Ramon parabéns Felipe parabéns o Everson continuamos aí naquela linha grandes desafios principalmente trabalhar eletricidade no terceiro ano já é uma disciplina bastante abstrata né ela apresenta algumas situações aí realmente complexas e trabalhar remotamente eu acho que acaba tornando o desafio bem maior né inclusive eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso né como vocês pensaram essa atividade no sentido de construir algo que pudesse envolver os alunos trabalhar um conceito relativamente abstrato utilizando a ideia da simulação como que se deu esse processo né de construção vocês poderiam relatar um pouquinho essa situação A construção a gente foi pensando de forma a deixar a mais simples possível para o aluno tanto que a gente deu um vídeo onde a gente explicava mais ou menos como é que funcionava a simulação e deixar algo mais visual porque o pequeno ou curto tempo e a dificuldade do ensino remoto acho que só a gente falando ou a gente dando monitoria não seria algo interessante aí o Felipe se quiser comentar tinha um resumo também que funciona como suporte a mais tem as aulas da Josiane que eles tinham visto o conteúdo e e o resumo para poder relembrar eles também do que eles tinham visto na sala de aula para poder utilizar a simulação e responder as perguntas então na verdade teve uma série de materiais que foram produzidos para que eles pudessem chegar realmente a utilização do simulador e depois desenvolver as atividades que foram propostas para que eles pudessem responder agora quando vocês falaram desse envolvimento que vocês conseguiram que 50% dos alunos participassem das atividades e pelo que a gente viu até nos outros trabalhos aqui apresentados esse é um índice muito bom principalmente para esse período remoto vocês chegaram a avaliar o que poderia estar contribuindo para que vocês tivessem esse engajamento dos alunos porque esse é um ponto importante já que a gente teve um período remoto pode ser que esse período se repita e avaliar esse engajamento pode trazer respostas para que outros professores possam desenvolver atividades que eles consigam manter o aluno conectado à escola nesse período do que vocês coletaram de informações vocês poderiam trazer o que realmente poderia ter contribuído para esse engajamento principalmente o tempo que foi duas semanas para desenvolverem e também as questões que a gente colocou questões abertas e acho que isso fez com que eles desenvolvessem melhor compartilhasse com os outros alunos e também teve uma participação muito importante da Júlio quanto a participação que essa intervenção iria ter a participação dos alunos isso foi cobrado bastante ok parabéns Everson parabéns Felipe espero que vocês continuem desenvolvendo esse trabalho de vocês até o final da licenciatura e vamos cada dia superando desafios espero que vocês também possam ter oportunidade de estar na sala de aula com esses alunos para conhecer os alunos que vocês aplicaram as atividades parabéns joia parabéns a todos pessoal nós temos ainda mais nove minutos se alguém quiser fazer alguma pergunta para algum colega especial se não tiverem eu tenho algumas coisas que eu não tenho aqui mas uma questão de curiosidade mesmo alguns comentários gerais principalmente pessoal que trabalha com ensino investigativo mas antes disso alguém tem algum comentário alguma ponderação em relação ao trabalho de um colega em relação ao próprio trabalho que é algo que faltou falar por falta de tempo algo assim não bom eu vou entender o silêncio coletivo como como não eu só vou fazer um comentário aqui uma pergunta na verdade pontuar algumas coisas excelentes trabalho parabéns a todos que aqui estão tá bom ao Eduardo ao João Pedro ao Lúcio ao Roger ao Lucas o Everson o Patrick todo mundo que tiveram contribuições que participaram do trabalho acho que foram excelentes trabalhos acho que a sala foi uma foi excelente a participação de todos vocês tá acredito que também assim como vocês trabalham com ensino investigativo que é uma metodologia que envolve bastante os alunos que promove uma dinâmica de participação ativa dos alunos tá pro trabalho do Felipe os últimos trabalhos agora apresentados né já que vocês usaram termos como ensino investigativo e alfabetização científica eu acho que vocês poderiam ter consultado também vocês trouxeram só a Ana Maria na referência eu acho que poderiam ter trazido também a Lúcia Helena Saceron só tem uma coisa que eu não entendi é que vocês colocam lá que vocês deram um material em PDF para um reforço do conteúdo de circuitos né eu queria saber se vocês mas acredito que a professora do Zeane se não me engano já tenha já tinha ministrado o conteúdo é isso? isso aí no PDF estava o resumo do conteúdo o link do vídeo explicando como é que seria como é que se usava em simulação e o que é uma simulação ah então tá jóia então o conteúdo em si na verdade já tinha sido ministrado né bacana o João Pedro vocês na hora da análise lá tem uma coisa que eu não entendi o professor Robson até fez um comentário em relação a esse ponto e você falou que usou análise temática e usou Moura em 1999 como referência para poder fazer as análises aí tem aquelas quatro categorias uma dúvida que eu fiquei é foi vocês que criaram aquelas categorias ou vocês incorporaram as categorias do referencial teórico que vocês utilizaram isso na verdade o nosso referencial é Moraes né e ele isso aí ele explicita essa análise de conteúdo né e ele defende que cada 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 autor né que cada professor que vai fazer análise teórica cria suas próprias categorias dependendo do trabalho das respostas do contexto enfim a ser analisado né então essas essas categorias fomos nós criamos ah foram vocês criados vocês se apoiaram em Moraes em isso e aí criamos categorias isso muito bacana o João acho que é o Rock Morales né deixa eu ver aqui Moraes isso Rock Morales é Rock Morales eu anotei Moraes perdão então até na até na bibliografia tá Moraes eu anotei errado mesmo tá joia bacana João Pedro é Lucas Lucas Curtinho ainda tá aí ele usou força gravitacional o trabalho envolvia força gravitacional e e e a simulação do FET também vocês colocaram que vocês aplicaram um questionário prévio e final né e e qual qual foi o objetivo quais foram os objetivos desse desse questionário vocês chegaram a confrontar as respostas antes e depois teve algum objetivo específico de aprendizagem alguma coisa nessa rota sim o questionário prévio era pra ter o conhecimento acerca daquilo que os alunos tinham de de bagagem até aquele ponto né com acho que tinham quatro questões no questionário prévio sobre o conteúdo e aí no questionário final a gente não não repetiu as as questões mas colocamos questões que abordavam o conteúdo o mesmo objetivo a gente queria saber uma mesma coisa dos alunos só que com outras palavras então com isso a gente conseguia comparar o que eles tinham respondido antes de terem o acesso ao roteiro e a simulação e depois de de terem participado da atividade ah tá joia esse questionário vocês mesmo criaram o questionário que eu estou fazendo isso bacana eu só talvez eu tenha dado bobeira vocês usaram algum referencial teórico de aprendizagem pra poder fazer a intervenção pra realizar a intervenção ou não? foi foi mais esses que a gente apresentou na é no mas assim mas assim vocês usaram alguma metodologia alguma teoria de aprendizagem se basearam em algo nesse sentido pra poder construir a intervenção não não entendeu por exemplo entendi outros colegas usaram o ensino investigativo então tem uma tem uma sequência lá pra seguir o ensino investigativo outros usam o método POI e assim por diante fizeram algo nessa intervenção isso não não ah então tudo bem só só dúvidas pessoal então eu acho que é isso eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário quer fazer alguma pergunta em relação a algum colega algum trabalho se tiver tem quem a vontade tá se não tiver eu já convido aqui né nós terminamos nossa sala fechando nossa sala agora às 14h30 nós temos uma palestra da professora doutora Diva Marília Fleming intitulada cálculo diferencial integral como inovar o processo de ensino aprendizagem frente à evolução das tecnologias tá então se nós não tivermos nenhum comentário pergunta extra nós vamos fechar a sala agora agradeço muito todos vocês que participaram que ouviram prestaram atenção nos colegas agradeço ao professor Robson pela avaliação dos trabalhos tá agradeço a Leís pelo suporte técnico aqui e aí se alguém quiser fazer algum documentário antes de fechar Nelson Ramon você consegue ouvir bem? tô ouvindo sim tá não só é porque eu sou o coordenador da sala das duas e meia né então acho que essa sala aqui mantém não é isso? pros próximos apresentadores não é isso? sim isso aí maravilha vou fechar a minha participação a participação dos meus colegas aqui tá joia joia muito obrigado a todos pessoal agora fica com o Nelson aí um abraço a todos muito obrigado tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Muitos professores Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto